E a sua saúde como vai? Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou Elenice Carvalho, eu sou farmacêutica e bioquímica e gostaria de compartilhar com você sugestões de como identificar aquilo que está sabotando a sua dieta. Na verdade, vamos falar em reeducação alimentar, não é verdade? Porque dieta dura por um curto espaço de tempo, mas a reeducação alimentar é para a vida toda. No vídeo de hoje, eu quero ajudar você a identificar os inimigos da sua dieta. Falaremos mais tarde em outros vídeos sobre os amigos da sua dieta. Lembrando que eu não sou nutricionista e que você deve sempre ser acompanhado por este tipo de profissional na busca de uma saúde mais perfeita, de uma alimentação adequada. Eu já estou há 14 meses numa mudança muito intensa dos meus hábitos de vida, pois depois de ter sido acometida pela segunda vez um câncer de mama, eu tive que fazer uma retirada total da mama. E o ano de 2021 foi uma loucura. Foi marcado por um aneurisma cerebral no mês de maio e no final daquele ano um câncer de mama. Eu ainda estou em tratamento contra este câncer, que ainda vai seguir por mais 4 anos, mas vamos em frente. Eu não tive escolha. Eu tive que mergulhar em mudanças profundas, que incluíram a exposição adequada ao sol, atividade física, controle do estresse, uso mais adequado da água, uma melhor conexão com Deus e com as pessoas. E uma mudança alimentar muito, mas muito intensa, muito profunda. Hoje eu tento seguir uma dieta bastante vigiada e equilibrada. Eu tive que reduzir o peso, pois um corpo pesado, ele é um corpo inflamado e muito propenso a doenças, inclusive o câncer. Depois de 25 anos eu consegui voltar ao peso de solteira. Mas peso é só um detalhe, a questão central é a saúde do corpo como um todo. Com base nisso, eu queria provocar você com uma frase. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde hoje, um dia terá que ter muito mais tempo para cuidar da sua doença. Pense nisso. Pegue papel e caneta, pois eu vou te dar muitas dicas que você não pode perder. E aproveita, já se inscreva no meu canal, curta e compartilhe este vídeo. Lá no grupo de família ou com pessoas que você sabe que estão precisando de uma vida mais saudável. Assim como eu e você, não é verdade? A obesidade, a diabetes, a hipertensão e outras doenças podem ter causas muito diversas, como problema genético, às vezes um problema hormonal, psicológico ou alimentar. Mas independente da doença e das causas, hábitos errados prejudicam o corpo em todas as situações. Primeiro nós vamos falar sobre hábitos prejudiciais. E depois sobre alguns produtos alimentícios que são prejudiciais também. O meu objetivo em compartilhar essas dicas é que você possa ter informações simples, porém importantes. E a maioria delas eu nunca tive, e em grande parte dos consultórios médicos que eu já tive. Endocrinologistas, nutrólogos, gastros. Eu creio que seja pela correria das consultas que acabam impedindo de informações muito importantes chegarem até nós. Então nós vamos começar falando de hábitos prejudiciais. Eu vou dar 22 dicas daquilo que você não deve fazer para atrapalhar a sua reeducação alimentar. Primeiro nós precisamos eliminar o vício de comer. Há pessoas que mastigam o dia inteiro. Toma um cafezinho aqui, outro ali, sempre estão desembrulhando uma balinha, abrindo a geladeira, o armário. São pessoas que geralmente descontam a sua ansiedade na comida. E a questão é que muitas vezes não é fome, mas sim o vício da comida. Então questione-se, eu estou realmente com fome? Se a resposta for não, então você não precisa comer. Vou deixar uma dica. Escreva um bilhete grandão e cole na geladeira e no armário, com um lembrete assim. Estou realmente com fome? Isso colocará a sua mente para pensar antes de comer. Outra dica é dificulte as coisas para você. Vou citar exemplos. Não faça garrafas de café, mas faz só a porção para aquele momento. Não compre bala, por exemplo. Ah, ninguém precisa de bala para viver, vamos ser sinceros. Assim, quando for tentado, não vai ter nenhuma guloseima à sua disposição. Segundo, vença o mau hábito com um bom hábito. É algo difícil, que leva tempo, mas o ser humano se acostuma com tudo. Então comece a criar repetidos hábitos saudáveis e eles vão substituir os maus hábitos a longo prazo. Fome e sede, a terceira dica, elas são confundidas muitas vezes. Lá no hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro, o centro da fome e o centro da sede, eles estão muito próximos. E você pode confundir fome com sede. Se você estiver com fome, fora de hora, faça o teste. Toma um copo de água e espera um pouquinho. Se a fome passar, então na verdade você estava com sede. Se de fato a fome não passar, então realmente era fome. Quarta dica, não coloque a refeição a ser servida em cima da mesa. Deixa tudo lá no fogão, só coloque a salada na mesa. Sabe por quê? Porque a salada é aquela que precisa ser comida primeiro. Então você come a salada, depois você vai no fogão e retira a comida. Retira de uma única vez, tá? Você não vai ter aquele apelo visual de ficar olhando para a comida e querendo colocar mais um pouquinho no prato. Quinta dica, descanse o garfo. O que seria isso? Olha só, se você estiver comendo, assim que você levar o garfo à boca, tente descansar esse garfo, deixar esse garfo no prato. Solta, coloca as mãos no colo, as mãos em cima da mesa. Por quê? O que a gente faz geralmente? A gente está com a comida já na boca e a outra garfada engatilhada. E aí você mal... Se você já está com uma garfada engatilhada, a ideia é que já é hora de levar aquela comida à boca. E aí você acaba comendo apressadamente. Quando você leva a comida à boca, descansa o garfo no prato, você vai dar o tempo necessário para mastigar todo aquele alimento de forma correta. E depois que você engolir a comida, aí você volta a pegar o garfo de novo. Simples fato de deixar o garfo na mesa e não engatilhar a próxima garfada, já diminui muito a quantidade de comida que a gente come. A sexta dica é a mastigação. Há médicos que mandam o paciente mastigar em torno de 30, 40 vezes. Isso dá um tédio na gente ficar contando quantas vezes a gente mastigou. Então o que a gente deve fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar a comida na boca e vai mastigar até aquela comida virar um creme. Quando ela virar um creme, não importa quantas vezes você mastigou, você sabe que já está na hora de engolir. Então é fácil, tá? Não precisa contar. Olha só, vamos pensar um pouquinho. Os dentes, eles fazem parte do sistema digestivo. Ele é a primeira parte. Mas muita gente deixou de usar os dentes, deixou de mastigar a comida. Praticamente engole essa comida inteira. Sabe o que eu acho? Que essas pessoas pensam que nós temos um outro conjunto de dentes no intestino. Não é possível, não é? Porque se você engole a comida inteira, se você passa ela pelos dentes e faz o processo de mastigação, onde é que essa comida vai ser mastigada? Nós não temos dentes no intestino. Brincadeiras à parte. Mas a situação é muito séria. Muito séria mesmo. Várias coisas acontecem quando nós não mastigamos direito. Além da má digestão, há uma fermentação no intestino. E uma má absorção dos nutrientes que estão presentes naquele alimento. Podendo levar a pessoa a desnutrição. Já imaginou que ele está desnutrido estando alimentado? Pense só num pedaço de carne que deveria chegar ao seu intestino como se fosse um creme. Somente para ser absorvido. Simplesmente para isso. Mas pelo mau hábito e pela falta da mastigação, essa carne chega praticamente inteira no intestino. Imagina o desajuste que vai causar a longo prazo. É muito complicado. A sétima dica. Como fazer para vencer o tédio da mastigação? A resposta é contemplação. Sabe o que você faz? Mas aprecie o sabor do alimento, a textura de cada garfada. Eu quando eu coloco o alimento à boca, eu fecho até os olhos. E vou sentindo a textura e o sabor. Só depois eu vou engolir. Coma a salada primeiro. Sabe por quê? Enquanto você está comendo a salada, você está preparando o seu organismo. Para ir comendo lentamente. Para ir desfrutando do alimento. E aí a saciedade vai começar a chegar. A saciedade leva uns 20 minutos para chegar. E aí você já... Parte da saciedade você já ganhou com um alimento de baixa caloria. E aí você vai comer muito menos alimentos calóricos. De preferência, a outra dica, alimentos crus. Claro que muitos alimentos não podem ser consumidos crus. E outros se beneficiam melhor do cozimento. Mas muitos outros podem e devem ser consumidos crus. Eu faço geralmente assim. Brócolis e couve-flor. Eu corto bem fininho e tempero. Bem temperadinho. E como uma salada. Assim eu vou conseguir preservar todos os nutrientes desses alimentos. O ácido fólico, por exemplo, que está no brócolis. Praticamente ele é perdido pelo processo do cozimento. Então se você come cru, você se beneficia. Eu vou trazer duas dicas bem especiais. Uma é a salada de abobrinha crua. Como é que eu faço essa salada de abobrinha crua? Eu pego abobrinha. Ralo ela naquele ralo que rala rodelas. E depois eu pego, corto fatias de alho. Tempero com alho, limão e sal. E deixo murchar um pouquinho. Uns 5, 10 minutos. E aí na hora de ingerir, eu tiro aquele alho fora. Como ele está cortado em fatias. Fica uma salada crua de abobrinha deliciosa. A outra coisa que eu faço. É dar um susto nos vegetais. Eu chamo de susto. O que eu faço? Eu refogo um alho, uma cebola. Numa frigideira. E aí depois eu acrescento a cenoura ralada. Geralmente, mas eu faço isso com uma cenoura, tá? Alguns pedaços de tomate. Alguns vegetais ali que você pode comer crua. Até abobrinha mesmo ralada. E aí você, quando refogou a cebola e o alho, você desliga o fogo. E aí você joga aquela cenoura ralada, aqueles tomates, na panela quente. Simplesmente para ele dar uma murchadinha. Então você preserva os nutrientes. Sem ter que necessariamente comer totalmente cru aquele vegetal, né? Não beba líquido. É a nona dica. Enquanto você come. Por quê? Você deve ou comer ou beber. Os dois juntos não combinam. Os líquidos, eles devem ser tomados 30 minutos antes da refeição. Ou depois de uma hora, duas horas após a refeição, tá? Se você for beber um líquido, o que vai acontecer? Você vai estar diluindo o seu suco gástrico. E ele vai ter muita dificuldade para dar conta da digestão, né? O suco gástrico diluído, ele não vai dar conta da digestão. Então você está prejudicando todo esse processo. E vamos pensar aí quem gosta de sopa. Quem gosta de sopa vai se beneficiar de sopas mais cremosas, né? Do que aquelas que são muito líquidas. Porque as que são muito líquidas vão diluir muito o suco gástrico. Pense nisso. A décima dica é, não coma doce ou fruta de sobremesa. Nós temos aí dois problemas. O primeiro, que doce e salgado juntos, geralmente eles acabam dando fermentação. E fermentação, ele chega no fígado como álcool. E atrapalha todo o processo do fígado. Outra coisa, se você já ingeriu na sua refeição uma boa quantidade, por exemplo, de carboidratos. A hora que você coloca aí esse doce, essa sobremesa, a fruta, enfim. Você já tem uma refeição, um almoço, um jantar aí. Que já é uma refeição rica. Geralmente vai ter um carboidrato que vai virar açúcar. E você vai estar fornecendo ainda de sobremesa mais açúcar. É uma bomba de açúcar para o seu corpo. Então, o que seria legal você fazer? Pegar esse doce, essa fruta, jogar ele para o lanche da tarde. Então, ele fica como um lanche da tarde para você. Agregado com uma outra coisinha ali, com uma castanha. Você vai se beneficiar muito mais do que colocar mais um agregado numa refeição que já é grande, né? Em calorias, tá bom? Fica essa dica. Décima primeira dica, durma cedo. O ideal é não dormir depois das 22 horas. Por quê? Porque vários hormônios importantes para a nossa saúde, eles são formados no período noturno. E ele tem um tempo certo para ser formado. Outro detalhe é que quando a gente dorme muito tarde, a gente tem uma tendência de comer mais. Que o período da noite é o período que a gente mais come. E já percebeu que a gente sempre tem uma tendência a comer carboidratos ou comidas doces? Dificilmente alguém às 9, 10 horas da noite fala assim, nossa, tô desesperado por uma salada. A não ser que seja uma pessoa muito disciplinada. Mas uma pessoa que tá em processo de uma reeducação alimentar, ele vai se beneficiar em dormir mais cedo. Até para evitar esses picos de fome e essas coisas que acontecem de noite. Noites de sono curtas ou mal dormidas afetam a produção de hormônios que são responsáveis por um corpo saudável. Dormir é remédio, tá bom? Noites de sono insuficientes ou mal dormidas, elas tendem a levar o indivíduo ao estresse. E pode ter certeza, pessoas estressadas tendem a descontar a sua frustração, o seu estresse na comida. Geralmente no doce ou no carboidrato. Isso é muito complicado. A décima segunda dica é essa. Já que nós devemos dormir mais cedo, nós precisamos também jantar mais cedo, tá bom? Você deve comer 3 horas antes de dormir. Então vamos imaginar que se você dorme às 21 horas, então você deve jantar às 18, né? Se você dorme às 22, não deveria passar disso? Então aí às 19, né? 19, 20, 21, 22. Isso mesmo. Quando chega a noite, o que acontece? O corpo vai aquietando as suas atividades, como a digestão e outras atividades. Agora imagina se você come uma certa quantidade de comida e aí já tarde da noite você vai deitar. A hora que era para o corpo estar descansando do processo de digestão, e aí ele vai ter que fazer digestão enquanto é hora de dormir. Então imagina você tentando dormir e o corpo fazendo digestão. Isso leva a uma perda da qualidade de sono. Outro dia eu jantei tarde e tentei dormir. O sono vai embora. Por quê? A máquina está ali moendo. Então fica difícil de você relaxar e dormir com uma máquina trabalhando. Saiba discernir o tipo de refeição para cada horário. Essa é outra dica. O seu café da manhã deve ser de rei, seu almoço de príncipe e um jantar de mendigo. Essa. Esse é um ditado popular bem antigo e é muito verdadeiro. Então à medida em que o tempo passa, as horas do dia, você deve ir diminuindo aí a quantidade de comida, né? A caloria, né? Não se dá o prazer de comidas calóricas. Isso é muito complicado, principalmente à noite, tá bom? A décima quarta dica é esta. Tenha um horário certo para comer. Nosso corpo precisa de rotina. Pessoas que vão fazer uma reeducação alimentar se beneficiam muito de rotina. A outra dica é, não há necessidade de comer de três em três horas, a menos que seja uma recomendação médica. Você vai comer num período, né? De tempo que haja fome, não é? Que é para comer de três em três horas, tá bom? Outra dica é, diminua o tamanho do prato e do copo. Isso vai trazer benefícios, caso você esteja precisando de perder peso. A outra dica é, desembrulhe menos e descasque mais. Tudo que você desembrulha é menos saudável do que aquilo que você descasca. Então, se você quiser ter saúde, se você quiser ter um equilíbrio na sua saúde, descasque mais, com certeza. A décima oitava dica é, beneficie-se da oração, que é uma ferramenta tão importante, tão poderosa, capaz de ajudar você em todas as suas dificuldades, não só alimentares, mas dificuldades da vida. Ah, eu uso essa demais, todo dia, toda hora, não dá para viver sem. A outra dica é assim, quando você for ao supermercado, for para uma festa, já vá previamente alimentado, sabe por quê? Você vai fazer muito menos besteira com o estômago já alimentado com uma alimentação saudável, claro, né? Vai diminuir compulsão por doce, por produtos alimentícios e de um modo geral. Essa é uma dica muito importante. A outra dica é, carregue algo saudável na bolsa, para as horas das emergências, né? A hora que você estiver lá e não pode voltar para casa, está em uma fila de banco, enfim. Evite levar barrinhas de cereais, que geralmente elas são cheias de açúcar. Melhor seria levar uma fruta mesmo, uma banana, uma maçã, umas duas castanhas ali, né? Dependendo da castanha, duas ou três, não comer muito mais que isso também, tá bom? Bom, a penúltima dica é, não coma em frente à tela do celular, né? Ou à tela da TV, pois assim você nem percebe o quanto comeu. Come e nem se lembra do que comeu, não é verdade? Então essa dica é muito importante. Hoje as pessoas comem vendo mensagens de WhatsApp, é uma verdadeira loucura. E a última dica é planejamento. Planeja antecipadamente as suas refeições. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? A hora que você chegar em casa, bateu aquela fome, você vai comer a primeira coisa que você for ver na frente, que geralmente são pães, são, sei lá, doces, coisas não saudáveis. Então planeja o que você vai comer no dia seguinte, no dia anterior você já planeja. Se precisar deixar alguma coisa previamente cortado, lavado, enfim. Isso vai diminuir os erros, a chance de você errar. E agora eu queria deixar algumas dicas de produtos alimentícios. A gente não chama de alimento, chama de produto alimentício. São muito prejudiciais para a sua saúde, para a sua reeducação alimentar. Então vamos lá? Primeiro, elimine farinhas brancas processadas da sua refeição. Essas farinhas estão presentes geralmente em pães, bolos, bolachas, macarrão. Elas são muito ricas em carboidratos não complexos. Esses carboidratos, eles são rapidamente absorvidos e já vão transformar em açúcar no seu organismo. E isso vai levar a um aumento da insulina. Essa insulina, ela vai estar alta, né? E ela vai trazer aí muitas doenças, né? Diabetes, obesidade, enfim, uma série de doenças, tá bom? A insulina aumentada, ela leva a obesidade por dois mecanismos. Primeiro, porque ela ajuda a engordar. E segundo, que ela não ajuda, não permite o emagrecimento. Ela dificulta, tá bom? Dê preferências para farinhas integrais. É uma farinha que eu uso bastante, a farinha de aveia. Existe farinha de grão de bico, farinha de amêndoa. Tem uma série de farinhas muito benéficas, ricas em fibras, tá? Que vão dar muito menos pico de glicose e de insulina no seu corpo. Quando a gente ingere muita farinha processada e açúcar, já percebeu? Meia hora depois, você está morrendo de fome. Você come lá um prato de macarronada. Passa um pouquinho, a gente está com muita fome. Está procurando por mais comida, tá? Por outro lado, ao contrário disso, há alimentos que dão muita saciedade, né? Dão saciedade porque duram muito mais tempo. É o caso das proteínas, os grãos, né? As sementes. O abacate também dá muita saciedade. Eu percebo sempre que quando eu como coco, se eu comer coco, eu fico a tarde toda quase sem fome, né? Um pedaço de coco não muito grande, claro. Ele modera bem ali o meu apetite, tá bom? Outra dica é eliminar adoçantes artificiais e o açúcar, claro, né? Mas aqui o adoçante artificial. Segundo o doutor Laíra Ribeiro, os adoçantes artificiais, eles aumentam muito a vontade da gente de comer mais carboidratos. E é muito complicado isso. Há um hormônio que é chamado de leptina. Que esse hormônio, ele é liberado quando você já comeu o suficiente. Então ele vai trazer a saciedade pro seu corpo, dizendo, não, não preciso comer mais, já estou satisfeito. Só que o que acontece? Os adoçantes, eles atrapalham essa leptina, perturba todo o mecanismo dela. Então você pode perder esse controle, né? Do apetite, da saciedade por conta dos adoçantes. Então é bom pensar no adoçante que você usa aí. Nenhum deles, basicamente, tirando aí a estévia, quase que nenhum é bom. Bom, pra melhorar a ação dessa leptina, nós precisamos de boas noites de sono. Nós precisamos de exercícios físicos e boas escolhas alimentares. Você vai dar uma boa, vai dar um up na sua leptina, tá bom? Carboidratos refinados e açúcar também desregulam a leptina. Então a gente falou do adoçante, carboidrato e açúcar. A bomba, não é? Terceiro, elimine óleos de prateleira da sua vida. E pasme-se, qualquer óleo, óleo de soja, de girassol, de canola, nenhum deles são bons. Olha só, pra ele ficar na gôndola do supermercado por muito tempo, ele sofre uma hidrogenação parcial. Pra que eles não fiquem rançosos. E esse tipo de, esses óleos, eles são muito prejudiciais pra saúde como um todo. E eles atrapalham muito o processo de emagrecimento. Então o ideal mesmo é usar o azeite pra cozinhar. O azeite, ele é muito bom pra cozinhar, mas ele não é indicado para fritar. Ele não é, não aguenta altas temperaturas. Tá bom? E elimine o refrigerante da sua vida, é a quarta dica. Você não tem ideia, o pH do refrigerante, ele fica entre 2,5 e 3. Ele é um pH altíssimo. E o pH do seu sangue é 7,35. Pra um copo de refrigerante que você tomar, você terá que tomar 32 copos de água com um pH muito alcalino, pra tentar neutralizar um copo de refrigerante. Será que vale a pena? Não vale. Elimine o refrigerante da sua vida, ele é muito destrutivo. Quinta dica, elimine da sua dieta carnes processadas. Como por exemplo, o presunto, a salsicha, a linguiça, o bacon, salame, mortadela. Ai, mortadela é bom, né? O sabor é bom, mas não dá não pra comer. Peito de peru. Por quê? Porque eles podem aumentar a chance de desenvolver o câncer. E quantas dietas a gente vê por aí que manda comer um peito de peru de manhã, hein? Triste. A carne processada, ela é qualquer tipo de carne que ela tenha sido transformada por um processo, assim, de salgamento, de cura, de fermentação, de defumação, ou qualquer outro meio pra realçar o seu sabor ou melhorar a conservação, a preservação desse alimento. Essas carnes, geralmente, né, são usadas em sanduíches, em salgados, pizzas e outras preparações rápidas. Já as carnes defumadas, né, as substâncias que estão presentes na fumaça do processo de defumação, os conservantes como os nitritos, os nitratos e o sal podem provocar o surgimento de câncer de intestino, geralmente de colo e de reto. É, isso não é nada interessante. Na hora do lanche, opte, por exemplo, por queijos brancos, ovos, saladas, pastas preparadas com grãos, por exemplo, aí o grão de bico ou com vegetais, que é o caso, por exemplo, da berinjela. Eu, particularmente, eu sou vegetariana estrita, eu não como ovos, né, não como, enfim, é o meu caso. Mas, pra quem não é vegetariano, você se beneficia aí com ovos, com alimentos que não são processados, né. Então, ficaram aí essas dicas, eu espero que você tenha aproveitado, pega de novo aí a caneta, o papel, anote, coisas que vão sabotando a sua dieta, a sua reeducação alimentar e, às vezes, você tá fazendo tudo certo, comprando, gastando na feira um dinheiro, gastando no supermercado e não tá tendo benefício nenhum, às vezes, porque você tá sabotando algum desses processos, tá bom? Foi feito com muito carinho esse vídeo, espero que você tenha gostado e eu desejo muito que você possa se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo e nós vamos espalhar essa rede do bem por aí, porque aquilo que é bom a gente não pode guardar só pra gente, né. Nesse processo das minhas doenças, eu aprendi muita coisa, eu li muito, estudei muito e continuo estudando e eu quero compartilhar isso com você, eu não quero que você passe as mesmas peripécias que eu passei com a minha saúde, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.